Números, capítulo 24 A essa altura, Balaão já percebia que o Eterno queria abençoar Israel. Assim, não trabalhou com nenhuma magia, como havia feito anteriormente. Apenas se virou e olhou para o deserto. Ao olhar, Balaão viu Israel acampado, tribo por tribo. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou esta mensagem. Decreto de Balaão, filho de Beor. Sim, decreto de um homem com visão clara. Decreto de um homem que ouve Deus falar, que vê o que o Deus forte lhe mostra, que cai sobre seu rosto em adoração, que vê o que realmente acontece. Como são belas as suas tendas, Jacó, e as suas casas, ó Israel. Como vales que se estendem na imensidão. Como jardins plantados junto aos rios. Como aloés plantados pelo Eterno, o jardineiro. Como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão. Sua semente espalhará vida por todos os lados. Seu rei suplantará Agag e sua laia. Seu reino será soberano e majestoso. Deus os trouxe do Egito, esbravejando como um boi selvagem, devorando os inimigos como pedaços de carne, esmagando seus ossos, arrancando suas flechas. Israel rasteja como um leão e dormita. O rei das feras, quem ousa perturbá-lo. Todo aquele que abençoa você é abençoado. Todo aquele que amaldiçoa você é amaldiçoado. Balaque perdeu a paciência com Balaão. Ele cerrou os punhos e esbravejou. Eu trouxe você aqui para amaldiçoar meus inimigos. E o que você fez? Você os abençoou. Você os abençoou três vezes. Saia daqui. Vá para casa. Eu disse que pagaria bem, mas você não vai receber nada. Culpe o Eterno por isso. Balaão disse a Balaque. Eu não disse francamente desde o início, quando você me mandou seus emissários. Mesmo que Balaque me dê seu palácio repleto de ouro e prata, eu não poderei fazer coisa alguma por mim mesmo, nem bem nem mal, contra a ordem do Eterno. Estou voltando para casa e para meu povo, mas quero advertir você acerca do que esse povo fará ao seu nos dias vindouros. E pronunciou esta mensagem. Decreto de Balaão, filho de Beor. Sim, decreto de um homem com visão clara. Decreto de um homem que ouve a fala divina, que sabe o que acontece com o Deus Altíssimo, que vê o que o Deus forte revela, que se curva em adoração e enxerga o que é real. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não aqui. Uma estrela surge de Jacó, um cetro de Israel, esmagando as cabeças de Moab e o crânio de todos esses arrogantes. Vejo Edom sendo vendido no mercado e o inimigo Seir menosprezado na praça, enquanto Israel sai triunfante com todos os troféus. Um governante virá de Jacó e destruirá tudo o que sobrar na cidade. Então Balaão reconheceu Amalek e pronunciou a seguinte mensagem. Amalek, você é o primeiro entre as nações agora, mas ficará em último lugar, arruinado. Ele viu os queneus e pronunciou a seguinte mensagem. Sua habitação está num lugar belo e seguro, como um ninho no alto de um penhasco. Mesmo assim, vocês serão humilhados quando Assur levar vocês como prisioneiros. Balaão pronunciou sua última mensagem. Ai, quem poderá sobreviver quando Deus intervier. Os povos do mar, invasores de além mar, atormentarão Assur e Éber, mas eles também serão destruídos, como todos os outros. Depois disso, Balaão voltou para casa e Balaque também seguiu seu caminho.